Então, eu acho que a principal meta desse ano, pra aí a gente falar que o Vasco mudou, o Vasco tá diferente, é o Vasco voltar a almejar umas coisas maiores. Não tô aqui cobrando que o Vasco seja campeão de tudo esse ano, não é isso. Mas acho que o Vasco tem que reforçar ainda esse time. É um time que carece de peças, isso é inegável. Não adianta a gente aqui, e eu sempre falei isso. É até legal também criar esse parênteses. Você não me falou da SAF. Você não me falou da SAF, eu sabia. A gente perguntou como é que entrou, como é que saiu. Por isso que eu tenho a minha colinha aqui. Cara, pra mim mudou muito pouco. Porque me disseram que hoje a Vasco TV... É da SAF. É da SAF, antes não era, não é isso? Antes era da associação, não. Mas assim, desde o Vasco vender, as ações de futebol, a Vasco TV foi junto no Bojo. Foi direto no... Ah, entendi. Só que pra gente, pra mim, pelo menos, mudou muito pouco. Eu acho legal explicar isso também pras pessoas, que todo mundo acha que eu sou o funcionário do Vasco. Eu não sou funcionário. Eu sou... E eu me encaro como um colaborador. Eu trabalho em dias de jogos, mas assim... Por que que eu não sou um funcionário do Vasco? Eu não tenho agenda. Eu não tenho hora marcada. Eu não tenho rotina. Assim, eu não vou lá todo dia, cinco vezes por semana, de oito às... Não é isso. Eu trabalho quando tem jogo. Eu costumo dizer que eu vendo as minhas horas de trabalho pra quando tem jogo. Ou em momentos de expulsão de mim. Por exemplo, teve a apresentação do Paia. Vamos fazer uma parada? Vamos. Legal. Eu trabalho ali em momentos esporádicos específicos. Então, acho legal explicar isso. Muita gente pergunta... Pô, mudou muita coisa na SAF pra você? Pra mim, não mudou praticamente nada. Eu continuei trabalhando com as mesmas pessoas. Continuei trabalhando no mesmo lugar. Mudou uma coisa ou outra. É estrutural. A gente vê que o clube tá andando e é legal. E mudou principalmente dentro de campo pra mim. Que é ótimo. Isso aí. Pro Vasco, foi bom pra você? Cara, eu acho que foi. Eu acho que tudo é um processo. Mas eu acho que o processo também não pode ser muito longo. Olha como é que o pessoal... Vamos chamar de corneta depois, mas eu já tô acostumado. Eu sou mesmo. Porque assim, eu acho que nenhum torcedor, na hora que votou pra vender o Vasco... Inclusive, eu posso falar... Eu votei. Eu sou sócio estatutário do Vasco. Fiz o meu plano... Pra ver jogo. Votei. Votei a favor. Não vou esconder isso de ninguém nunca. Votei a favor. Acho que era o melhor caminho. Mas ao mesmo tempo que o torcedor criou uma expectativa, eu não queria que o Vasco virasse o Bayern de Munique, o Real Madrid do dia pra noite. Não é isso. Mas eu queria que alguns processos fossem realmente mais rápidos. Porque eu acho que o torcedor que votou pra vender o futebol, que votou pra ter uma injeção ali de dinheiro, ele quer um resultado esportivo mais legal. Eu acho que não cabe mais, igual foi ano passado, o Vasco se livrar aos 30 e blau do segundo tempo contra o rebaixamento. Porque com todo respeito... Ah, o Vasco é grandes jogadores, fez grandes investimentos. Pô, o Paia veio jogar no Vasco. Eu jamais pensei um dia em sonhar em ver o Paia jogando no Vasco. O Vasco voltou a ter um jogador de seleção brasileira depois de muitos anos. Claro que isso é muito legal. Mas o resultado, no final da conta, que é o que a gente vai analisar, não importa. Se não adianta você me falar, ah, gastei 300 bilhões de dólares, mas brigou pra não cair até a última rodada, com todo respeito. Mas isso o associativo fazia com outras figuras, com um time pior, provavelmente, devendo os caras, mas fazia. Então eu acho que a principal meta desse ano, pra aí a gente fala que o Vasco mudou, o Vasco tá diferente, é o Vasco voltar a almejar umas coisas maiores. Não tô aqui cobrando que o Vasco seja campeão de tudo esse ano, não é isso. Mas acho que o Vasco tem que reforçar ainda esse time. É um time que carece de peças, isso é inegável. Não adianta a gente aqui, e eu sempre falei isso, é até legal também criar esse parênteses. O meu trabalho lá, claro que eu tô falando pelo clube, eu tô sendo a voz do clube, mas eu não tô de olhos vendados. Lógico que eu não vou falar que ninguém é uma merda, eu não vou falar que o cara é horroroso, porque isso eu também não fazia fora de lá. Já fiz um dia e me arrependi, mas assim, hoje por dever institucional também de tá ali, com a camisa do clube, eu não posso falar que o cara é uma merda, porque senão desvaloriza o ativo do clube. É questão até de um pouco de inteligência. Mas ao mesmo tempo, eu não posso fechar os olhos e achar que tá tudo maneiro, tá tudo lindo, tá tudo legal, porque não tá. Eu acho que o Vasco tem um caminho, o Vasco tem um puta treinador, que é o Ramon Dias, gosto muito do trabalho dele. Acho grande, o cráter do Vasco pra mim não é nem o Paê, é o Ramon Dias. Que assim, o Paê concede jogar, concede desempenhar, porque o Ramon Dias monta um sistema bacana, eu acho que o Vasco tá no momento de transição, ainda na temporada, começou a temporada bem, continua sem perder, mas assim, mostra que tem buraco no elenco, e tá tudo bem. Tá tudo bem, vírgula. Precisa contratar. Eu acho que tá tudo bem, porque assim, foi ainda a tempo de ser corrigido. E acho que o Vasco tem um caminho, o Vasco tem um diretor, renomado, um cara que foi campeão de tudo, por onde passou. E acho que ele tá contratando, tá encorpando o elenco, mas tá na hora do Vasco deixar de contratar um pouco de de composição. Mas tá na hora do Vasco trazer titulares. Acho também que o trabalho dele foi atrapalhado pelas lesões do Paulinho e do Jair, é inegável. Eram dois titularaços desse meio de campo do Vasco. E principalmente o Paulinho, que é um meio difícil de encontrar hoje no futebol, tem aquele cara que vai de área a área, né? Sim. Vai e volta. Mas eu acho que assim, acontece. O cara pode se lesionar, é do jogo. E o Vasco tem que achar alternativas, tem que achar escapos pra isso e não tem jeito. Aí o próprio Matos reclamou, reclamou não, né? Ponderou que ele é ele é visto como um dirigente muito agressivo no mercado, muito rápido pra contratar, só que no Vasco o sistema é um pouco diferente. Ele precisa fazer as avaliações, fazer os pedidos e enviar pra empresa que vai fazer uma nova avaliação pra ver se vale a pena contratar ou não. Nesse espaço de tempo, foge um pouco da característica dele, porque ele veio sendo cobrado pela imprensa um tempo atrás e é muito justo essa explicação dele. Cara, eu acho que é diferente, mas ao mesmo tempo, não tô jogando o Alexandre Mata aos Leões não, mas assim, quando ele aceitou vir pro Vasco, ele já sabia que ia ser assim. Ok, concordo totalmente contigo. E o Vasco tem feito grandes investimentos na janela, isso é inegável. O Vasco foi um dos cinco clubes, seis clubes que mais gastou nessa janela de início de temporada. Mas não como você falou que deveriam ser. Mas aí, aí é uma questão que eu vou ser bem sério, eu não consigo te responder o porquê. Talvez tenha entendido que é melhor trazer composição na primeira janela e na segunda com os caras livres igual foi ano passado. Trouxe o Medel, trouxe o País. É mais fácil você buscar um titularaço. Beleza. Eu não acho. É um modelo de negócio. Talvez tem gente, o John Tetson, por exemplo, já pensa ao contrário. Ele vai contratando, contratou o Luiz Henrique, trouxe o Savarino que volta e meia vai brigar por vaga, trouxe o Alain já pro meio do ano, o Volante jogou até contigo no Vasco. Jogou comigo no Vasco. Então eu acho assim, é questão de ver como é que cada um enxerga. Mas acho que o Vasco poderia ter feito uma janela melhor. Ponto pacífico pra mim. E acho que todo mundo entende isso. Eu acho que o torcedor que hoje vai falar que a janela do Vasco foi excelente. Não foi, eu acho que foi uma boa janela, uma janela que cobriu alguns buracos do elenco que existiam, mas o Vasco precisa de mais reforço. E talvez não consiga trazer agora. Mas eu traria mais um Volante, traria mais um jogador de lado de campo. Eu acho que o reserva do Verrete acabou chegando, que foi o Cleiton que veio de Portugal. Mas ainda falta um reserva pro Paier. Eu acho que falta alguma coisa ainda do meio pra frente. Acho que do meio pra trás o Vasco é bem resolvido. Eu, João Pedro, particularmente, teria buscado um Volante titular, um camisa 5. Teria 5, que é um clássico. Teria buscado. O Vasco não trouxe, mas tudo bem. Tem o Zé Gabriel, trouxe um jogador da seleção da Argentina, um Esforza. Um jovem, Esforza. Beleza, trouxe um jovem, vai ali. Mas até a posição do 5 que tá legal. Do meio pra frente é o Paier e o Verrete. O Paier que não tem reserva. E o Verrete que agora tem, mas enfim. É um time... É um cara que a gente não conhece também. É um time mais desequilibrado pra mim. Assim, achei o lado defensivo, apesar do Vasco estar sofrendo bastante agora. É, da forma meio que não dá muito pra entender. Cara, dá pra entender. Por quê? Porque eu achei... Você, tesadero, pode falar melhor que eu. Mas a marcação não começa lá atrás, ela começa lá na frente. Sim. Eu acho que o Vasco tem muita gente que não marca e acaba sobrecarregando aqui atrás. É, eu tenho uma opinião diferente. Eu acho que pro Paier jogar, porque o momento que a defesa do Vasco tem nada a ver com o Paier. É só uma forma, um modelo de jogo. Todo... Pro Paier jogar, o Vasco tem que preterir alguém do meio. Tem que tirar alguém do meio. Não é isso? Sim. E foi o lugar em que o Vasco tinha muito mais solidez. O Vasco jogou no passado com uma linha de 5 atrás, uma linha de 4, quando ele abriu os três volantes, normalmente era o Prachete que fazia o lado esquerdo pra ajudar o Lucas Piton. E o menino na frente, e o Verrete na frente, com o Peck morrendo de correr pro lado do campo, indo e voltando. Esse foi o Vasco super defensivo. Sim. Consistente defensivamente do ano passado, foi onde ele conseguiu fazer o milagre que fez. Mas eu acho que o que desequilibrou esse time defensivamente foi a perda do Paulinho. Até o Peck faz muita falta, claro que ele vinha muito pra recompor, mas o Paulinho era o cara que quando perdi a bola lá na frente, ele conseguiu pressionar ou voltar correndo pra fechar ali o sistema. Hoje o Vasco tem o... Galdames. Galdames, o chileno. Sim. Que é bom jogador, mas pra mim ele é o reserva do Paio. Eu já falei isso, tomei muita porrada outro dia. Cara... Pra mim ele é o reserva do Paio, porque ele tecnicamente é bom, mas enfim, ele não é o cara marcador. Ele não tem a dinâmica do Paulinho nem de longe. Ele não é mordedor, ele me lembra muito mais o Jair do que o Paulinho. Ele é muito mais de jogar do que o Recompor. E ele recompõe muito devagar, ele deixa o Zé Gabriel muito na porra, porque o Zé Gabriel é um pra cobrir um espaço muito grande, tipo assim, ele tem que estar bem posicionado em campo pra fazer os exames. Se você bota ele pra cobrir uma área muito grande, ele não vai cobrir. Tem volante de cobre, não é a dele. E o Vasco tem dois caras no meio e fica muito aberto, eu não tô gostando. Eu acho que também o meio campo tá muito pouco povoado, com o Adson, qualquer outro atacante e o Paier. O Paier não tem que ter essa função. Ele tem que estar livre pra jogar. O Galdames não marca, o Paier não marca, o Verrete tenta, mas não é a dele, já são três. O Adson tem dificuldade. Já são quatro sem marcar. Tem seis pra marca dez e o centro do campo que é o lugar... Que é onde os caras povoam ali. O que o Nova Iguaçu faz domingo agora? Não tá povoado, o Vasco tem uma linha de cinco atrás, beleza, mas... E aqui? Eu já falei, ou a linha de cinco vai ter que jogar... O Vasco vai ter que jogar uma linha muito alta e também não parece... O Verrete não é rápido, o Paier não é rápido. Pra jogar numa linha muito alta, você tem que começar a ocupar espaço na frente, que não dá pra fazer. O Medell também não é muito ágil, apesar de ele estar de líbero. O Neoduchava... Zé Gabriel e... Assim, não é um time muito ágil do meio pra frente. Claro, claro. Não dá pra adiantar muito a linha, senão vai tomar bola nas costas toda hora. É difícil. É, ele tem que fazer... Eu acho que o Ramon vai ter que... Tem que fazer uma escolha. Vai ter que encorpar esse meio de campo. Ou tira o terceiro zagueiro, o terceiro homem de trás, empurra o cara, o Medell, pra primeiro volante, pra você tiver pelo menos três no meio do campo, ou alguém vai ter que rodar, Adson ou o Paier. É, o Paier não dá pra rodar, então... Então o Adson tem que rodar pra fazer aquela trinca de três aqui no meio. Eu também acho. Eu vou te falar, o Matheus Carvalho, o pessoal chama de Cocão. Pra mim, é titular nesse time do Vasco e não é, assim, acho o Cocão, o Matheus Carvalho, enfim, um bom jogador, acho ele um bom prospecto de jogador, mas ainda não tá pronto e é normal, natural. Mas hoje, nesse Vasco, ele tem que jogar, porque é o cara da consistência no meio. Ele vai ajudar correndo, ele vai... E o esforço também, assim, outro cara... Podia ser, que vai fazer a trinca de três... O Vasco foi bem assim ano passado, com a trinca de três... Chamam de três volantes aqui, eu preciso chamar de três meias. Sim. E três caras por dentro e que conseguem bloquear bem. Esse golpe é muito, ele consegue até abrir mão do Zé Gabriel, colocando esforço, que é um cara mais... Um pouco mais criativo, é marcador, mas tem mais dinâmica de jogo, já é mais leve, enfim, dá pra fazer alguma coisa diferente. Mas já demanda treino. E acho o Vasco perder o tempo, porque, pô, o Paulinho machucou no jogo. Acho no jogo seguinte, ou dois jogos depois, machuca o Jair. Isso. O Vasco foi perdendo muita peça e não trouxe a posição, vendeu o Marlon. Então, assim, perdeu uma espinha dorsal ali interessante. E trouxeram jogadores na posição, mas que não tem a mesma característica. São características muito diferentes. E é difícil, com um sistema bem consolidado, encaixar isso. Eu acho o Ramon Dias que está tembrando a cabeça pra fazer isso. E vai ser difícil encaixar. Só estou achando que ele está sendo teimoso com o terceiro zagueiro. Cara, eu acho que ele não tem tanta opção. Bota alguém por dentro, tira o maluco de trás... Mas o Medell, eu não sinto o Medell mais apto a jogar de primeiro volante. Uma coisa ou outra. Ou ele empurra o Medell, ou ele tira o Addison e traz alguém pra dentro. É, mas aí que tá. Ele não tem o cara pra botar por dentro. Eu acho que é essa a sensação dele. O cocão. Mas aí tá. Eu acho que ele não sente ainda... O esforço. Também não tá... Eu senti os dois, cada um na sua característica, um pouco cruz ainda pra serem titulares absolutos. Eu achei que precisa de outra peça no meio. Um cara que chegue um pouco mais experiente, consiga jogar, entendeu? Eu pelo menos sinto essa pele. Eu tô olhando a data aqui. Agora? Só em junho? Ah, mas tem a janela interna ainda, né? Dá pra buscar alguma coisa. Vai ter que meter a mão no jogador de alguém. É. Vai ter que... A gente tem o término do campeonato carioca, né? Sempre tem uma pecinha ou outra que consegue tirar dali. Mas do jeito que ele tá falando pra ser titular absoluto... Vou te falar, eu buscaria, já foi ventilado várias vezes, enfim, eu não tenho essa informação, não tenho informações internas, mas eu buscaria o Depena do Inter. Eu acho que é um cara que agrega ali nesse meio de campo, que é um pouco mais marcador. Aí, Alexandre. Aí, ó. Eu buscaria o Depena, falaram do Marlon Freitas do Botafogo, acho que seria um baita reforço. Porra, caraca. Seria um baita reforço. Porra... Como uma luva. Joga de cinco, joga de oito. De oito ali no Vasco? Joga de cinco, tranquilo. E assim, é um cara que vai ter pouco espaço agora no Botafogo, né? Vai ter uma briga muito grande. Isso aí. Meio de campo do Botafogo é muito qualificado. Alan, Gregory... Danilo Barbosa. Danilo Barbosa, Tietê, Marlon, Eduardo. Isso aí. É muita gente pra pouca posição, né? Talvez ele sinta que ele não vai jogar mais tanto e no Vasco a tendência é que ele seja titular a temporada toda. E ele fez um belo no Campeonato Brasil no ano passado. Ficou marcado por aquela parada piscadinha, né? Ah, pô... Mas eu acho bobeira, mas assim, ficou marcado, né? Pesteira. Também estavam pegando no pé do Gabriel porque foram falar o resultado do jogo pra ele. Gol de quem? Ah, gol nosso. Valeu. Cara, queria o cara o quê? Pular se deu... Comemorar se... Pô, não. A galera viaja, enfim. A galera quer clique. A galera viaja, enfim. Pular se deu... Pular se deu... Pular se deu... Tchau, tchau.